Ele disse, Então Elias disse a todo o povo, Acercai-os a mim, E todo o povo se acercou a ele. O que é isso? Reparou o altar do Senhor que havia sido o quê? O destruído. Que saís o altar de Deus, Em sua cabeça, em seu coração, O este destruído. O estê-lo o destrujou, Através de uma vida, Vivida de acordo com sua própria voluntade, Entregada a o que o estê quer. Então, este é o momento de o estê edificar, Um novo altar. Incluso quando o estê suba aqui, Quando o estê suba no altar, Oi, o estê vai agarrar uma pedra aqui, E vai ponê-lo neste altar. O estê vai reconstruir, O seu altar, Um novo altar. Diga graças a Deus. Ele disse mais, Elias tomou doce pedras, Conforme ao número de las tribos de los hijos de Jacob, A quem había venido la palabra del Señor, Dicendo, Israel será que? Israel significa príncipe de Deus. Príncipe de quem? Que tiene que ser su nombre. Ele disse, E com las pedras edificó un altar, El nombre del Señor. Y eso una zanja, Al rededor del altar, Suficientemente grande para contener Dois medidas de semilla. Dispuso, Despôs la lenha, Cortou el novijo, Em pedaços, E lo colocou sobre la lenha. Y dijo, Genade, Quatro cántaros de agua, Y derramadela sobre el holocausto, Y sobre la lenha. Despôs dijo, Acedelo por segunda vez, Y lo hicieron por segunda vez. Y andió, Acedelo por terceira vez, Y lo hicieron por terceira vez. Acedelo por terceira vez.